Oi pessoal, oi Gustavo, tudo bem com vocês? Eu sou a Raíza e hoje eu tô aqui na cidade de Palmitinho, no Rio Grande do Sul. Eu vim na marmoraria do Evandro, ele vai explicar pra gente sobre a impermeabilização de pedras naturais. Ele vai dar dicas muito interessantes. Bora lá? Então hoje nós vamos mostrar a diferença entre pedra impermeabilizada e pedra não impermeabilizada. Tipos de materiais, mármore, granito, quarte, quartizito, porcelanato, o que mancha e o que não mancha. Tipos de produto que mancha mais, outros mancha menos, enfim, óleo de cozinha, racco, óleo de cozinha, erva, café. Tem muito mundo que mancha, mas a gente vai pegar um específico que é o que mais o brasileiro usa, o óleo de cozinha. Então a gente vai mostrar como é que funciona. É o que mais pode dar problema, né? Mas pode dar problema na pedra natural. A gente vai pegar a pedra natural, pedra fabricada, que a gente chama, que é o sintéticos, e mármore e granito. Pessoal, então assim, ó, aqui a gente tem um pedaço, pedaço de pedra, de granito, na verdade. E ele já vem impermeabilizado do fabricante, tá? Lá do local a gente ter adquirido o material. Tá? Então assim, é feito um tratamento de resina, né? Impermeabilizado de lá, que ele não vai manchar. Então a gente vai fazer o teste também por óleo de cozinha, que é um dos materiais que o pessoal mais usa, né? O brasileiro gosta de cozinhar, então vai usar óleo. A gente vai deixar aqui pra ver o que vai acontecer com o material impermeabilizado. Depois, no próximo vídeo, a gente vai mostrar a importância de impermeabilizar o material. Existem no mercado hoje vários tipos de impermeabilizante. O consumidor final pode ter que entrar adquirir pra impermeabilizar a cozinha, o campo, o filme, o banheiro, a espaço dormir, a área churrasqueira. Então no próximo vídeo a gente vai indicar qual seria o melhor impermeabilizante, pra que serviria o modo de usar ele também. Então fica aí uma dica aí pro pessoal que tem pedras naturais, no caso, é como cuidar e como impermeabilizar. Certo? Bom, agora a gente vai explicar como funciona a impermeabilização de pedra natural. Aqui a gente fez o teste com pedra que não era impermeabilizada, olha qual é a diferença. Olha qual aconteceu. Claro que são duas coisas diferentes, mas a intensidade é a mesma. Então essa aqui não foi impermeabilizada e foi usada a óleo, olha o que aconteceu. E essa aqui é uma pedra que ainda não foi usada. Então o que que acontece? O interessante é, toda vez que você adquirir algum produto de pedra, é pedir pro pessoal impermeabilizar. Ó, vocês fazem impermeabilização? Não, sim. A gente aqui tá usando um impermeabilizante que a gente compra, que a gente usa na nossa empresa. Então, hoje no mercado existem vários tipos de produtos, né? A gente vai estar usando isso aqui. Então olha aqui, ó. O que que acontece? A gente faz isso aqui. Deixamos um pouquinho, tá? E passam de forma. Aí pode usar tanto papel quanto um pano. É, aqui a gente tá usando papel, pode usar um paninho. A gente usa um pano, mas aqui pra ficar mais fácil. Ó, o que que vai acontecer? Ela vai escurecer um pouquinho, tá? Então, o interessante é assim, ó. 30, 40, 50, uma hora, mais ou menos, deixar ele reagir. Reagir. Aqui a gente não vai deixar tanto tempo pra o vídeo não se alugar. Então o que que acontece? Ele passou, ó, ele já começou a secar. Secou, pega uma flanelinha, tá? Pega uma flanelinha e simplesmente limpa. Tira o excesso, tá? Tirando o excesso. Tá impermeabilizado. Claro, situações dentro de casa. Passar e deixar a questão de uma hora ele reagir, ele absorver. Mas depois, sobra e passa o pano, tá pronto pro uso. Como é que é o nome desse impermeabilizante? Tem algum nome específico pra esse tipo de... Não, no mercado hoje existem vários. Mas diz o nome que é impermeabilizante de pedras... Impermeabilizante de pedra natural. Pedra natural, tá. É o mais conhecido. Ó, agora vocês vão olhar aqui, ó. Ó, ele não vai manchar. Isso que eu passei agora, tá? Tá pra ver que a água tá escorrendo, né? Isso, ó. Se fosse colocar a água agora, ele já tinha manchado, entendeu? Depois a gente pode fazer mais um... Olha, assim, ó. Né? A pedra tá impermeabilizada. Ó. Se não, aconteceu isso, ó. Depois, não sei se isso aqui vai... Acho que isso aqui não vai manchar. Mas ele já escureceu. Já. Ó. Mostra aí, pessoal. Ó, pessoal. Escureceu. Pedra que não tá impermeabilizada, acontece aí. Pedra que tá impermeabilizada, olha a diferença. Essa impermeabilização, ela tem que ser feita, o que é a cada dois anos? Qual é o correto? O interessante é que a cada dois anos impermeabilizar. Não acontece isso. Então, se o... Se o cliente resolver... Tirar esse tempo pra impermeabilizar todo o cliente que tiver em casa, ele não vai acontecer assim. Principalmente em cozinhas. Vai ter sempre o produto perfeito da minha casa. E assim vai dar mais durabilidade também, né? Vai dar mais durabilidade. Quem gosta de manter a casa sempre bonito, organizado, impermeabilizar o material. Cada dois anos. É, dois anos e meio. Isso aí seria bem interessante. Quais são os valores do impermeabilizante? Uma média? Só uma pessoa ter que saber mais ou menos quanto que é. Porque depende de região pra região também, né? O período de impermeabilizante, assim, ó, custa uma faixa, assim, de R$100. Depende, existem uns mais baratos, uns mais caros. Existem produtos de ponta, de linha, que a gente chama, que são mais caros. Mas ele vai funcionar do mesmo modo, enfim. Aí vai do gosto de cada um. Então existe aí de vários valores, né? Isso, é. Existem, pelo menos, até... Enfim, uns mais líquidos, outros mais... Mais gel. Existe ali, por exemplo, em gel também. O gel também é bom, tão bom quanto? Mesmo, mesmo, a mesma coisa. Existe ali o mesmo jeito. Tá, é mais valores e gosto mesmo da pessoa, né, também. Existe ali, pessoal. Muito bom. E aí, pessoal, gostaram das dicas do Evandro? Muito interessante, né? Vocês viram o quanto é simples fazer uma impermeabilização e o quanto é importante também pra você evitar problemas futuros e ter uma maior garantia e durabilidade aí na sua obra. Ah, e não esqueçam de curtir e comentar o nosso canal. É com você, Gustavo.